O Produto Interno Bruto, o PIB de Minas Gerais de 2022, foi estimado em R$ 924,7 bilhões pela Fundação João Pinheiro, o que representa crescimento real de 3,5% em comparação com o ano anterior e contribuição de 9,3% para o resultado nacional. No Brasil, o PIB avançou 2,9% em 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Do valor total do PIB mineiro, 63,7% é relativo ao setor de serviços, 28,9% à indústria e 7,4% à agropecuária. No setor industrial, que obteve o menor crescimento, as indústrias extrativas e de transformação encolheram em 2022. Na indústria de transformação, houve queda na produção de alimentos, veículos e peças, produtos metálicos e têxteis. Enquanto isso, o setor de construção cresceu. Já no setor que mais avançou em 2022, a agropecuária, os destaques são as produções de soja, cana-de-açúcar e milho. Por outro lado, a produção de leite caiu e a colheita de café foi afetada pelas geadas de 2021. Para este ano, a expectativa é de baixo crescimento econômico, de acordo com os especialistas. Uma das razões é a taxa de juros elevada. Atualmente, a Selic está em 13,75%. Pesquisador visitante da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Eustáquio Reis acredita que o resultado mineiro vai depender da economia chinesa.